Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Não entendo O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir Não entendo 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 Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eleva os meus olhos Para os montes O meu socorro Vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando minha força se exaltar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando E tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo pão Tendo pouco ou tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Eu te agradeço Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém 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 Tua vontade Tua vontade prevalece Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Amém 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 Tua vontade prevalece Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer O teu querer O teu querer O teu querer O teu querer Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar o Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em Ti Deus E nada vai ocupar o Teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o Teu lugar em mim E nada vai ocupar o Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em Ti E nada vai ocupar o Teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o Teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar o meu lugar em Ti E nada vai ocupar o Teu lugar em mim E nada vai ocupar o Teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Pai Eu quero Te amar Tocar O Teu Coração E me Derramar Aos Teus Pés Mais perto Eu quero estar Senhor E Te adorar Com tudo que sou E Te render Glória Glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Oh Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu Canto glória e aleluia 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 Preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Esconder em teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos Cantarei Tu és santo Exaltado Aleluia 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 Não ceda Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O teu coração Deus jamais permitirá Que um filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder E a solução não aceita Agora Confia Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será muito feliz Escute E quando tudo enfim parece Não é assim Acabado Não é assim que acontece Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer A esperança A esperança em Cristo acerta E nunca morre E nunca morre Deus não vai deixar você E ficar Sofrendo assim Ele tem Quem nas mãos A esperança A esperança em Cristo acerta É a vitória É a vitória É a vitória hoje Fazendo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Não será Não será Não será Agora Confia Que a história não Não vai terminar assim Descanse Estou Estou Fazendo assim Você será Muito Feliz Fazendo assim Você será Muito Feliz Fazendo assim Você será Será Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi A ganhar Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo Tem algo acontecendo Acontecendo E não Importa o que Eu sofri O que Importa é que Eu Sobrevivi Mas Deus Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu Aprendi Eu aprendi A ganhar Perdendo Aprendi A subir Descendo Doeu Doeu Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo Acontecendo E não Importa o que Eu Sofri O que Importa É que Eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo 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 E não Importa O que Eu Sofri O que Importa É que Eu Sobrevivi Sobrevivi Derramando Graça Em mim Eu Desconheço Um outro Amor Assim E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos De paz Por Teu Sacrifício Hoje eu posso Andar Sem olhar Para Atrás Eu Não Compreendo Tamanha Bondade Que está Sobre Eu Desconheço Outro Amor E sei Que amor É esse Graça Incalculável Eu Não tem interesse Não quer Nada em troca Tua vontade É boa Perfeita E agradável Para Para Existe De ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti Deus E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço outro amor E nada vai ocupar o teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Ouvir teus teus Mas também Para mim Um, você está por mim Eu gosto de lessons Para mim Para mim Mais só Me Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo o que sou e Te render, glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No vale ou no monte adorarei a Ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Apesar do passado, apesar das desilusões, fui eu que Te chamei. Filho, eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar. Deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu curto de tudo que Te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei. Eu Te chamei. Eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei. Eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar. Deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Deixa eu Te usar para curar. Deixa eu Te usar para curar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que Te faz chorar. Eu cuido de você, meu filho. 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 Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar. Ainda bem que você nunca desistiu De caminhar Quando a luta quis fazer você parar Ainda bem que você não deixou Te adorar Ainda bem Que em meio ao vento você pôs seus joelhos no chão Pois o teu Deus do céu ouviu tua oração Ainda bem que você serve o Deus de Abraão Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha E a tua vida é de Deus e ninguém toca E o Senhor te esconde na palma das suas mãos Ainda bem que hoje é o dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem que o inimigo já caiu e está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória Em tua vida Desde agora pela fé o céu se abrindo Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agirem Deus agire em teu favor Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o seu Deus se agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem que o seu dia da vitória Hoje Deus muda a história Acabou a provação Ainda bem que o inimigo já caiu Ele está vencido Deus já estendeu a mão Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória Em sua vida Desde agora pela fé o céu se abrindo Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agirem em teu favor Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o teu Deus se agradou Ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem Ainda bem Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada 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 E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Ide Precisa Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Mesmo falho me faz andar Sobre as água Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Uh, 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 uh Os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir E ao meu respeito E ao meu respeito Eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Que amor Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa O preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Eu E nada vai Ouvir teus Eu Desconheço E nada Ouvir teus E nada vai Ouvir teus Ouvir teus E nada vai Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Para mim Para mim Para mim Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus Teus pés Mais perto eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória e aleluia 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 Quando lutas vierem Me derrubar Firmado em ti E eu estarei Pois tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei A ti eu Eu canto glória Aleluia Aleluia Não entendo Não entendo O meu próprio O meu próprio A ti eu Agir Não entendo O meu Quero fazer Quero fazer É vendido É vendido Não entendo Você É vendido É vendido É vendido É vendido Eu É vendido É vendido É vendido Então 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 Acorda A ti eu 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 Enquiro Eu 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 E reina o Espírito sobre a carne E reina o Espírito sobre a carne Eleva os meus olhos para os montes O meu socorro vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez a mim Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Aquele livramento Eu sei foi Tua mão Aquela porta fechada Eu sei foi o Teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando E tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em Ti Confio em Ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo pão Tendo pouco Tendo muito Tendo muito Por Tua provisão Se não aconteceu Eu Te agradeço Deus Mas se acontecer Mas se acontecer Eu só quero Teu querer Se o céu se fechar Eu vou Te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Se Deus quiser trazer Eu só quero Teu querer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Ah, 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 amém Ah, 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 amém Tua vontade prevalece Oh, vem fazer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Ah, 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 amém Ah, 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 amém Tua vontade prevalece Se não aconteceu Eu Te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero Teu querer Se o céu se fechar Eu vou Te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero Teu querer O Teu querer O Teu querer O Teu querer O Teu querer Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 O teu coração Deus jamais Permitirá Que um filho seu Se dá vitória Ele tem todo o poder E a solução Não seita Agora Confia Que a história não Vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Escute E quando tudo Enfim parece Acabado Não é assim que acontece Logo veio o sentimento De perder Mas o teu Deus Ele dá a última Palavra Sabe por quê? Ele te ama Sei que vai Te socorrer A esperança Sem Cristo Acerta E nunca Morre Deus não vai Deixar você Ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos A chave da Vitória É vitória Hoje Não desista Meu amigo Pois não é O fim Não cedo Agora Confia Que a história Não vai terminar Assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não cedo Não cedo Não cedo Não cedo Não cedo Confia Confia Que a história Não Não vai terminar Assim Descanse Errei Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Foram noites Em terminar A vez Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo Desapareci E o poder Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu Sofri O que importa O que importa É que eu Sobrevivi Mas Deus Deus Me escondeu Bem debaixo Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu Cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Fui eu que te chamei Filho Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar O que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Deixa eu te usar Para curar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Eu cuido de você Meu filho Eu cuido de você Meu filho Eu não te dei O espírito de temor Mas te ousa de ir Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Eu te encher Meu filho E eu te encher Vai Vai Em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Eu te encher 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 Me cage